Mudo pra você Mas não foi assim Como eu pensei Como você me deixou tão sozinho Sentei o amor Sentei o carinho E não consigo te esquecer É mesmo Que ciúma é esse papai Que ciúma é esse Me responda Me responda Que ciúma é esse rapaz Hã? É É É É Rapaz É 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 Eita, já temos uma maravilhosa contraste, eita, que contraste, ei, olha o contraste, ei, eu vou falar, eita, já temos uma maravilhosa subindo a escada, ai, de repente, mulher também de pijama, por que, mulher, era pra ter vindo assim o look, olha, era assim, eu passei o brilho todinho pra você, mulher também é assim, foi lutar. Eu tava ali já olhando o meu quarto, viu, que é um banheiro com a cabeça. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, já sabe o que tá no teu quarto, aqui, olha. Gente, essa casa é muito babado, deixa eu mostrar pra vocês. É muito novo mesmo. Era raiva. A casa tem a suíte master. É, aqui é a minha suíte master, a gente olha esse quarto. Eu não entendi por que fizeram ela, fala, tem. Vai pra dar um saco, né? Ei, que lindo aqui, gente, aqui é a suíte master. E o engraçado da desbocuda, gente, é que ela é suja, realmente. Tipo, a menina é linda, aí eu, gente, já temos uma garota e tem... Ele não quer papo. Aí tem mais a parte de cima, que é esse quarto que eu também amo. E aí, já começaram as produções. Aqui vai ser o camarim, gente. Aqui vai ser o camarim. Que vista é essa, hein? Menino. Aqui é onde as meninas vão ser arrumadas, aí no caso. Aqui dá uma desbocada bonita, né? Cadê? O arga mata, né? Vai ficar no rosto. Vou tirar um sussurro, vai ficar bonita, né? Tá tudo, viu? Eita, gostosa, vem representar, não foi? Vim representar, né, cara? Vim representar. A Emily Garcia, esses biquíni maravilhosos, vai estar no grau. Eu quero ver a galera todo dia jogando no Brasil. A moção da Emily Garcia, né? Vai, eita, vem representando. A gente mais gostosa do Brasil está aqui. Então... Só bonita, né? Só bonita. Não acerta. Não, a gente vai se arrumar aqui. Vai ter toda uma produção. Minha boa, mulher. Ai, como é bom relaxar aqui. Mas graças a Deus está tudo certo, né, Lady? Tudo. A Lady já está ali, coça aqui só a bunda, mulher. Não sei o que aconteceu. E hoje nós vamos arrepiar nesse desfile de biquíni, porque a gostosa desejada chegou para arrasar. Segura a Emily, é tudo nosso, nada dele. Que poderão nós tomar, bebê? E a Gilzona aqui só de boa, filmando aqui, minhas parceiras jogando duro aqui, ó. Tudo no grau, fazendo o almoço massa no grau para a galera topada hoje do desfile da Emily, que vai ser top. Vocês vão amar, todo mundo aguarda. Hoje nós ficamos lindas. Hoje nós ficamos lindas. Mais lindas do que nós já estamos, né? Porque nós somos a desejada. E hoje vai ter fluxo a noite da gente. Vai ter um fluxo, eu já vou rapor para dormir, depois já sabe, né? Pois, ó, e nós temos que falar. Uau! Olha com quem que eu tô aqui, ó. Ela tá braba. O que que aconteceu? Mulher, a Gilzona terra que é linda, maravilhosa, gostosa, desejada da reação. Estou aqui para jogar duro, no melhor desfile, da roupa, dos biquíni, da... Pera, você tá sabendo que o biquíni mais fio dental é o seu? Como assim? Mulher, eu só... Gente, a Gilzona tá me olhando a meia hora, ela não tá reconhecendo. Você tá muito gostosa ou não, mulher? Eu vim dirigindo. Eu vim o quê? Eu acho que eu vim virar casada. Olha pra Gilzona! Ela veio dirigindo, viu? Vim dirigindo. Não, 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 não. Não, mas se você quiser, eu te levo lá em pé nele. Eu te levo lá em pé nele. Leva desbobrinha. Eu levo desbobrinha também, papinha. Eu só tenho coragem de pedir carona. Amiga, a Poli pediu carona pra mim na volta, eu respondi ela depois de três dias, ela já tava aqui. Não é? Não, é eu que não vou confiar. Gente, diga aí, que casa maravilhosa, ó. Tem esses quartos aqui. Entra, não abre por fora. Tem esses quartos aqui, que a desbocuda já tomou conta. Gente, a pessoa ouve ela de longe. Ó, vou mostrar o melhor direito pra vocês. Aqui tá umas coisas da decoração, por isso que tá essas bolas aqui, gente. Mas olha só os quartos. Tudo, né? Perfeito. Eita, Isabel, que maravilhosa. Chegaram mais... Eita. Como... Ei, mulher, tu tá linda, viu? Obrigada, também. Tá linda. Gente, vamos arrasar, viu? Daqui a pouco começam as produções. Vamos a ajeitar, vamos... Gente, como é esse quarto? A pessoa fica nua aqui, porque eu não tô vendo uma cortina ali, tô preocupada. Agora sim, Emanuel. Soube, né, meu filho? Porque não dá pra ficar com o vidro aberto no nosso quarto, né, neném? Não, mesmo. Pelo amor de... Fica na vontade, tá, meninas? Que peixe, tem pra dar e vender, viu? Tá, o que, não tá, dói? Já detonou tudo. Eita. Então, primeiro a começar. A Bela, a Bela que a minha filha come, viu? É o preço, meu amor. Quem é que não come, né, não? Olha, Bé, se chame sempre a gente pra saber. Eu tô comendo aqui no Penhão, o que é isso? Eu tô comendo aqui, sei. É peixe, João. Peixe, camarão. É, tá aqui? É frango, é frango. É frango? Chegou quem estava faltando. Oi, linda, tudo bom? Tá tudo lindo, diga aí. Já muito bem aqui é nosso quarto. Não. O que é isso aqui, hein? Correria. Correria. Gente, que loucura, Natálita, meu filho. O que é isso? Ó, vou te mostrar o seu quarto. Vamos descer lá embaixo. Vamos embora, bora, bora. Aqui é o camarim. Hoje a gente vai se arrumar, make, tudo mais, entendeu? Menina, olha só quem acaba de chegar aqui. Talita, você não sei nem o que é isso. Talita, minha gente, tá toda marcada. Eu fiz tanta coisa hoje que você não tem noção. Não, eu não sei o que tá acontecendo. Acho que é o Ramon, viu por aí? Ramon? É, Ramon, não. Rolou. Rolou. É, Ramon. Né, Sofia? Né, madame? Gente, agora é sério. Olha só que vicha é dessa casa aqui. Eita. Hum, ali sem âmbito. Ali tem alguma coisa acontecendo. Não sei, não tô entendendo. Deixa parar lá, né? Eita. Pessoal, só organizando já. Já, já. Vou mostrar aqui tudo pra vocês, né? Pra você Mas não foi assim Como eu pensei Quando você me deixou tão sozinho Sentei o amor Obrigado.